E aí galera tudo bom com vocês no vídeo de hoje a gente vai contar... Eita eu já errei No vídeo de hoje a gente vai responder a tag qual foi o maior suscrito que eu tive no mato E eu trouxe eles aqui, faltou uma pessoa né mas tudo bem E vou responder a tag após a vinheta Bom, a tag que me marcou foi meu amigo Beto, com o lado dele tá aqui no card E a tag que se baseia no seguinte, simplesmente vai responder qual foi o suscrito que você teve no mato né E o maior suscrito que... Esse é onde sai pô aqui Sai pô, eu tô ligado, depois tu vai ver essa aí Primeiro a gente vai começar contando a história do início né Como é que a gente vai começar a contar aí Bom, é o seguinte, a gente gostava, gostava porque a gente nunca mais fez isso Gosta, gosta A gente gosta, a gente nunca mais fez A gente se acabou Tempo, tempo, tempo E também a gente ficou com trauma É o seguinte, a gente gostava de... A gente pratica isso, só que a gente gostava de ir pra um certo lugar e fazer vigília Que se chama serrinha A gente ia lá fazer vigília Quem não sabe vigília é passar a noite orando e meditando né Pra quem não sabe aí Pronto, a gente ia A gente ia direto Uma vez marcou, não foi eu, ele, Negão aqui e Jefferson Jefferson vai estar pra você não falar já que ele não tá aqui Aí, a gente marcou, só que a gente foi muito tarde desse dia Nunca a gente foi tarde assim, a gente foi Por que não? Porque na verdade foi assim Os cara juntou a galera, juntou a galerinha todinha aqui em Elbert Aí os cara, os cara não Um psicopata chamado Elbert disse Vamos pra serrinha, eu vou fazer vigília E foi de última hora né? Foi, de última hora Isso aí foi eu acho que umas oito horas da noite já Porque quando nós passamos lá embaixo não tinha ninguém no meio da rua Ninguém Só os cachorros E aqui é bem perigoso Aqui Bem perigoso Se não bater 40 homicídios é porque não foi um ano normal em Cupira E qual a sua versão aí do início da história? É que foi, sei lá, bicho, muda aí Eu não entendi o que ele falou Foi isso aí Aí a gente culminou e beleza Aí muitas pessoas vão dizer que é mentira Que a gente tava exatamente nesse dia que aconteceu isso na cidade de Cupira Mas não é mentira não A gente vai mostrar aqui agora Primeiro vai mostrar a entrevista passando no jornal Só ele falando o que aconteceu lá E vai mostrar a foto da gente que a gente postou no mesmo dia E aí a gente postou o hashtag partiu Todo mundo quer essa roupa aí Aí eu vi, tinha cinco homens dentro Terminando de botar o mesmo saio Aí tem três motos aqui, o prejuízo Três motos danificados Um tribo que era assinado e como é que foi isso? Um pegaram, 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 tinha uma bomba de gente que ia para ir fazer materiales Eles pegaram o pessoal como refém Pegaram o Vigia lá da Cotava, o Mundo de Vigia E espalharam na rua, botaram o povo de frente E a gente caiu lá, botaram tudo lá na frente porque essa bolsa minha O povo de frente foi todo planejado Tudo planejado, muito bem planejado Chegaram aqui na frente da delegacia Não na delegacia, mas em frente Eles estão intimidados aqui, eles estão aqui na delegacia Logo a conduzir, quando a esposa E seguindo de outra esposa A gente está falando de outra esposa Você não supe que seja a mesma quadrilha que a Sato Macapana e a Sato Ferro? Eu sei, eu bem, porque eu vi um monte de ferro, né? E aí conversando com as pessoas, as pessoas vêm a falar de melhor, falando que eu era aqui da região Bom, para quem é inteligente o suficiente e depois dizer que é mentira A gente saiu dia 7 E como eu disse, a gente voltou 3 horas da manhã, ou seja, dia 8 No mesmo dia que aconteceu a explosão Olha que legal, todo mundo quer essa roupa aí Esse cara é piscopado, né? A gente sabe me tapiar, que vai fazer alguma coisa Sabe me disfarçar Aí a gente postou essa foto Irritamente nesse dia Aí vai começar agora, né? Tem alguns vídeos aí que a gente subiu na serrinha A gente, na moral Eu descarreguei o celular todinho Gravando, subindo a serrinha De nada de eu ter guardado o celular para nesse exato momento eu ter gravado Né? Eu não sei nem bom Se eu tivesse imaginado, né? Vamos lá, eu estou tentando criar coragem para contar essa história Olha que os cabelos remuscaram nós depois Mas não, mataram um bocado Eu vi uma reportagem que mataram os cabelos Mataram um bocado, mas tem um bocado aí Aí a gente marcou, a gente saiu Tarde, tarde A gente passou lá embaixo, na Boa Vida, para comprar uns lanches Mas é uma notícia Cuida aí antes, vai Antes foi assim, ó Toda vez que a gente passa no Rua da Boa Vista lá embaixo Tem um monte de cachorro Agora só que não é um monte de cachorro Não é porque a gente é do mutirão E os cachorros da Boa Vista aí não gostam Isso aí, a gente não gosta Porque tem treta com a gente, tá ligado? Aí só que Só que toda vez que nós passamos lá Tem um monte de cachorro Agora só que não é um monte É um batalhão gigantão A rua toda é cheia de cachorro Aí foi o seguinte Aí nós passou Os cachorros começaram a latir Latir bem muito, bem muito Partir para cima da gente Aí o que foi que Eu, Berti Eu, Berti, disse E o Berti disse Não, passa todo mundo quieto Porque É, se correr, escorra atrás Aí todo mundo vai, né? Beleza Bem devagarzinho É, aham, bem devagarzinho Aí não Junta todo mundo assim O pertinho do outro E os cabotos daqui, ó Olhando para o cachorro, né? Aí o Berti que disse Não corre não Foi Foi o primeiro a correr Foi Ele aqui, ó Aí ele veio E aqui, ó Partiu no meio do mundo Só vi os caras no meio do mundo E os cachorros aqui atrás Aí Pedro Pedro é salvado Eu correndo, fazendo zigue-zague Aí eu disse Eu vou mirar no mundo Porque tem uma escola lá bem pertinho Se eu vou mirar no mundo da escola E vou pular Aí Pedro Atrás de mim correndo E puxando minha blusa Aqui, ó Aí para, para, negão Para, negão, é As ideias dele E ele puxando E os cavaquias Aí os cachorros atrás E agora foi a resenha aí Pupou O cachorro, bicho Ele tinha aumentado no bem Que foi pupou Ele aumentou no bem O cachorro sobrou Passou vir Olha, a resenha começou aí A gente sabia que a gente não era para ir A gente sabia que não era para ir Porque começou já estranho E é tarde A gente sempre ia cedo A gente nunca ia tarde E só estava quatro Quando a gente ia Muita gente Quando a gente ia fazer vigília assim Muita gente É óbvio Só homem Mas aí é muita gente, né? Tipo, tinha uns que não eram homens Não, então eu gosto Vai dar feita aí Eu ia avisar que era para ser um vídeo sério Mas não tem como É uma história engraçada É o maior susto Não tem como ser um vídeo sério Vamos lá Aí a gente chegou Depois disso a gente foi Morrendo de rir Porque é tudo que a gente faz A gente levou um tiro Se tiver todo mundo junto A gente vai rir Mas não é uma risada normal não Levou um tiro É Não é uma risada normal não A rua Cupirim e Pez Escuta Os cabos rindo Se deitam no som Aí a gente foi rindo até lá Se joga Na casa de Cintia A gente foi rindo até lá E depois chamou ela Com o pôr lanche Aí a gente partiu Fiado com o sim Apesar de falar Não, pô Aí não é pobre Agora sabe que não é pobre Foi fiado Pensa aqui Só porque eu tenho que andar Para as pessoas sorrir Fuiado Para a serrinha Quanto quilômetros Uns três Uns três quilômetros Uns três quilômetros Aí a gente foi embora Aí quando a gente chegou Lá na serrinha A gente foi Por trás dela A gente não foi pelo oi de alvo A gente foi por trás Eu estou falando como se a maioria Soubesse onde era a serrinha Aí a gente foi por trás Aí chegou lá Tem um O povo da igreja Católica vai matar nós Chegou lá Tava reformando Fazendo um Acho que é um igreja Ali embaixo No pé da serrinha Tava fazendo um igreja Aí tinha lá Um carro de construção Acho que é um capela Eu acho que isso se chama Foi lá no início Não foi isso Ficou botando um carro E empurrando o outro Ou foi quando a gente desceu Não foi quando a gente desceu Foi quando a gente desceu Foi, foi Nós subimos Não achou a cobra Não foi? Não, a cobra foi na outra Ela achou o gato Aí ela achou um gato Tá, as imagens aí do gato Aí nós ficamos brincando Com o gato Gato animal Fala, não me diga Depois ele sumia Aparecia Aí a gente chegou lá em cima Lá Aí a gente ficou filmando Algumas coisas Só que a gente Nunca volta tão cedo Que a gente voltou Aí a gente sempre volta Cinco Hora da manhã Seis horas Aí Não Vamos embora Três horas, não foi? Três horas Três pra quatro horas Três pra quatro horas A gente começou a descer Aí Beleza A gente Continuou, né Desceu lá Depois da Do Do Da Tô com medo De contar essa história Aí depois a gente foi embora Aí antes Muito antes Quando a gente tá chegando lá N umas casinhas Vocês escutaram Eu não escutei não Eu escutei Eu escutei um barulho Estou tipo um barulho Tipo um tiro, não foi? Agora foi um barulho bem alto Foi vocês que escutaram Eu não escutei Tipo um Bem alto Tipo um granada, velho Tá? Eu não escutei Eu não sei porque eu não escutei Na moral, velho Eu fiquei Perguntando a todos Por que eu não escutei Aí a gente já ficou ligado Foi? Aí a gente saiu o cabalho da casa Ele já abria Pode bater aí Que nóis Por que tá me apanhando assim Aí a gente foi andando Andando E a gente já tava com medo Já Subiu as casas todinhas E os cachorros Começou a latir de novo Outros cachorros Outros cachorros já É, os cachorros do Cita Eles são Como é que chama? Matudo Sim, Matudo Aí quando a gente chegou De frente da rádio Assim que nem Matudo também Quando a gente chegou De frente da rádio Foi o que aconteceu A história Nunca tive um susto Que nem esse eu tive Eu também nunca tive não Na moral O cara Eu sou corajoso Na moral Eu sou corajoso Mata a onça mesmo Mata Aqui tem coragem Mas nesse dia Hoje terminei Eu quase vou Tanto do tiro Tanto do tiro Nesse dia Parece eu De janeiro Exatamente Feita a rádio Quando a gente chegou De frente da rádio Aí eu me escuto agora Todo mundo assim Tava na filhinha Olhou um ponto assim Os caras vêm assim Meu Deus do céu Vai morrer agora Quando nós olharmos Aquela fumaça Começou Tá Não era no só canto Não Era ele feito A delegacia Em todo canto Tá Tá Ele tá matando Todo mundo com filha Aí eu me tolhou E disse Não Eu acho que é os caras Que tão atirando Na delegacia Lá Aí eu disse Aham Aí os caras começaram a dizer Não Será que tá trocando Trio com a polícia Não Será que é alguém Disputando lugar Ali É Evitar coisa Ali Imaginar Então me tire Enquanto isso E não parava de atirar Quando pensa que não Vinha dois carros subindo Foi Aí antes Aí os caras perguntaram Não Aí os caras perguntaram Pra onde é que nós vai Pra onde é que nós vai Aí eu com a minha inteligência Com bastante medo Já me cagando Aí os caras Aí eu disse Oxi Vamos voltar pra serrinha de novo Porque já era longe Eles estavam indo pra lá O medo O medo era grande Mas a preguiça era maior De voltar pra que era serrinha de novo Você é doido Eu disse Não Vamos voltar pra lá não Aí o chá A gente correu Com medo da gota A gente correu pelo loteamento Não olhou da mãe de Isaac primeiro Pô Eles vão lá pra casa da mãe de Isaac Foi A gente correu Quando a gente tava correndo Quando a gente olha pra trás Vinha dois carros Poxi Dois carros meu filho High looks Mais Corre Não é só correndo não Nós corria e ria Nós sabia Que nós poderia morrer Mas nós tava rindo Corria e ria E tava quase se cagando De medo Que você não pode rir Só você Tá com muito medo Mas você não pode rir E você continua rindo E com medo Tem de correr Tem de correr também Não tem de correr A gente vai rir as coisas E quem já queria ficar atrás Um Um puxar o outro E aqui olhando pra trás E aqui ó Enquanto isso Continuava tirando A galera continuava tirando Eu não sei porque Que revolta era essa Na cabeça da gente A gente não entendeu Porque os caras Tão revoltados assim Atirando Não era tiro Tipo de revolver Nem nada É fuzil Fuzil Quando a gente Corre Corre bastante Que a gente já tava Se cagando Aí a gente lembrou De Timóteo Já imaginou A pessoa com medo Corre bem pouquinho A gente lembrou A casa de Timóteo Que era mais perto Aí a gente Fomos lá pra casa De Timóteo Aí a gente Correu lá pra casa De Timóteo Chamou Timóteo 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 E os caras atirando ainda Três horas da manhã Isso né A gente ficou nos carros Parece que entrou Tipo no hospital Não foi? Foi Tipo passou direto Passou direto no hospital Aí a galera ficou dizendo Não eles vão vir Atar com nós Que noção Não mas antes Ah sim Entrou dois carros No hospital mesmo Foi Entrou dois carros No hospital Aí a gente Ficou chamando Timóteo Timóteo Batendo o portão E enquanto isso Os caras atirando ainda Aí a gente já tinha perdido As esperanças A gente já tava entregue A gente só ia se deitar Esperando eles atirarem Noi Aconteceu uma coisa Com nós Os caras queriam pular Um muro de uma carro Lá era bem baixinho E também queriam pular Um muro de Timóteo Com cerca elétrica Aí Mas não era pouco Jogava a bolsa Metia a bolsa Na seca pra quebrar Nós tavam tudo com a bolsa Nas costas O prejuízo pra Timóteo Mas mexer O mexer é maior do que Quatro vidas Aí confusou que não Timóteo tava a porta Que nem explicado Piz pra dentro Aí ele disse Que foi isso Já tinha parado não? Tinha não Aí ele lá Acordando nesse enroque Também não tinha enxergado Que era nós Nós ficou dentro Da casa de Timóteo E ficou Não tinha parado Quando nós entrou Tinha parado Quando nós entrou Tinha parado Aí nós não soube Explicar o que é Nós só disse que Algo tava atirando lá E tava matando O povo da polícia Lá matando todo mundo Com pira E nós entrou dentro Ficou só esperando Quando nós ficou Eu fiquei embaixo Da mesa de ping pong Não sei se alguém Mais ficou Eu fiquei Debaixo Dormindo lá O frio do trem Nós ficou lá De eu acho que era Quase quatro horas Quando foi seis horas Timóteo acordou Nós com a notícia Que o que? Que tinha explodido o banco Explodido o banco De cupira O banco do Brasil Aí você me tira Aí não tá ralão Eu estou inventando Aí eu vou mostrar aqui A foto Que a gente postou No mesmo dia Que a gente botou O hashtag partiu E a reportagem Dizendo que foi no mesmo dia Pronto Vai estar comprovado aí E esse foi O nosso maior susto Aí depois Que a gente chega Em casa ainda Todo mundo De casaco De bolsa Nas coxas Que foi Minha mãe Na bota de Timóteo ali Passou Dois carrão Um Hilux E o Golf Subindo assim Para aqueles lados De lá Não foi? Foi E elevando Provavelmente Elevando o cofre O cofre Aí quando nós foi Nós saímos da casa Da mãe de Lá de Timóteo Nós foi embora Quando nós chegou lá Passou pelo banco Passou de frente do banco Meu filho Só O que tinha de gente Dentro do banco Ela pegando papel De O que tinha lá De energia Todo papel Todo papel Negócio de botar De fazer Depósito Depósito Porque ele sabia o que Ela estava pegando lá Só os moleques Se fosse papel Foi ofício em branco Tudo Não escapou nem os tijolos Tinha o maior de pedreiro Lá pegando os tijolos Para levar Depois a polícia Chegou lá Oxê Quando a polícia Foi resenha Quando a Pera de samba Quando a polícia Chegou lá O maior de molequinho Pivetão Tá ligado Olha Os bolsos Que tinha de moedas Não era brincadeira não Olha os bolsos Cheio de moedas Quando a polícia Chegou Só viu os moleques No meio do mundo Correndo com os bolsos Cheio de moedas E a reportagem A reportagem Passando E a mulher Fazendo a entrevista Da reportagem E os caras Atrás pegando Correndo Dinheiro Aí a gente Viu essa cena todinha A gente desceu E embora pra casa Lembrando de tudo De rir Morrendo de rir E arrependi também Porque não passou lá Logo cedo Porque se a gente tivesse sabido A gente tava rica até hoje Se a gente tivesse sabido Não tava nem que canal Tá errado as palavras Não tava nem que canal Se a gente tivesse sabido Tá errado E como é? A gente soubesse A gente soubesse A gente sabido A gente é inteligente Se não fosse a gente fosse inteligente Aí a gente chegou aqui em casa A minha mãe disse o que? Minha mãe disse Aí A mãe disse E olhou pra eles Não foi turnando Foi menino que fosse Roubar o banco Nós quatro Porque nós quatro Tava que esse casaco Tava que apareceu na foto Boçando nas coxas A mãe dele olhou Pra essa bolsa aqui E foi logo olhar Se tinha dinheiro dentro Tinha nada Tinha nada não Tinha só roupa velha E Ela ficou brava Ela ali Ficou brava Brava ela Porque ela não pegou dinheiro Ela quase morria Ainda que ele pegasse dinheiro Então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Comente e compartilhe Vamos bater aí Um milhão de like A meta A meta é um milhão de like Não chega a 40 likes não Então valeu Até o próximo vídeo E é isso aí Essa foi Nosso maior susto Então galera O vídeo foi tão emocionante Que eu esqueci de marcar Duas pessoas Pra continuar a tag Que é o meu amigo Max E o meu amigo Guilherme O canal deles estão aparecendo aqui No final do vídeo Vocês vão lá E se inscrevam Sou canal super top Do grupo YouTube Mateles E são meus amigos Então vão lá Se inscrevam E é isso aí Essa foi a história Super top Valeu